E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdistas Sem Limites Eu sou o Bruno Canadim e galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar da Globoplay Nós vamos falar de Dragon Ball Z Kai, os capítulos finais que teve finalmente sua estreia no serviço de streaming da Globoplay Dragon Ball Z Kai está agora completo na plataforma, todos os episódios, todas as sagas ali Saga do Sayajin, Saga do Frieza, Saga do Céu e agora a Saga do Majin Buu Então galera, eu estou gravando esse vídeo um pouco atrasado porque na realidade o anime ele chegou no final da semana passada Acabou passando batido por mim, mas vamos agora aqui finalmente comentar sobre isso Então pessoal, a Globoplay desde aí esse ano ela tem ali estreado vários animes na sua plataforma A gente fez vídeo aqui no canal comentando sobre todos eles né Ali o Dragon Ball Clássico, o Digimon Adventure, Digimon 2, Dragon Ball Z Kai Ali o anime do Astro Boy, Sonic X anteriormente né E agora chega aqui o resto, o final do Dragon Ball Z Kai Que pra quem não sabe né, a gente sempre comenta aqui no canal Mas o Dragon Ball Z Kai, ele foi dividido em duas partes Aqui no ocidente, nas Américas, ficou o Dragon Ball Z Kai E depois ficou o Dragon Ball Z Kai The Final Chapters Os capítulos finais, que é basicamente a saga do Majin Buu No Japão é tudo Dragon Ball Kai, só que antes ali da saga do Majin Buu Teve um hiato e quando voltou eles finalmente, em 2014, adaptaram a saga do Majin Buu E ficou muito bom, ficou muito bom porque aqui no ocidente Essa versão, ela é baseada na japonesa Então não tem censura e de quebra vários outros dubladores voltaram né Eu sempre elogio a saga do Majin Buu, do Dragon Ball Z Kai aqui no canal Então tá aí, tá completo o Dragon Ball Kai né Eles tinham prometido esse ano que viria E finalmente chegou os episódios que faltavam Então galera, já já eu comento mais sobre isso Primeiro vamos ver em detalhes aqui a estreia, aqui o lançamento Então vai estar na tela a notícia, vindo diretamente aí do site InfoAnimation É um site que a gente utiliza bastante aqui no canal como fonte das notícias De animações, desenhos animados, animes em geral Eu vou ler aqui pra vocês e já já eu comento mais hein Vamos lá, aqui ó Episódios finais de Dragon Ball Z Kai estreiam na Globoplay No Globoplay O Globoplay estreou os 69 episódios de The Final Chapters Episódios finais A saga final de Dragon Ball Z Kai que traz os capítulos referentes A fase Majin Buu do anime original Dragon Ball Z em versão remasterizada O Dragon Ball Kai ele é um remaster do Dragon Ball Z Atualmente a série também está disponível na HBO Max né Chegou antes na HBO Max o Dragon Ball Z Kai Até como a gente já fez vídeo aqui no canal anteriormente A animação foi disponibilizada com a dublagem feita pelo estúdio Sigma A mesma apresentada na TV Então é a mesma versão ali que passou no Cartoon Network Nesta edição alguns episódios de preenchimento da versão original Foram removidos e os 291 capítulos das três sagas de Dragon Ball Z Foram resumidos em 167 Que no caso eram os episódios filas né Basicamente o Dragon Ball Kai ele é uma versão em HD Dragon Ball Z E tirando todos os episódios desnecessários né Os episódios filas Que são aqueles episódios que não acrescentam nada à história E que não existem no mangá né Então são os episódios não canônicos Exibido no Japão entre 2009 e 2015 Dragon Ball Z Kai estreou no Brasil em 2011 No Cartoon Network E teve uma rápida passagem pela TV aberta através da Band Canal Band Recentemente a animação também foi transmitida pela Warner Channel né Em 2021 ali antes do bloco anime Então tá aqui galera Essa é a notícia A fonte é a própria Globoplay lá que estreou o anime Essa daqui é a notícia O que eu acho sobre isso? Bom né Já era esperado que fosse chegar o Dragon Ball Z Kai capítulos finais né Os episódios finais Então não é surpresa pra ninguém Era uma questão de quando né De quando isso iria acontecer E tá aí Finalmente tá completo O Dragon Ball Kai No Globoplay Quem quiser pode assistir Do começo até o fim A Globoplay Ela tem ali o Dragon Ball clássico né Do Goku criança E ela tem aí o Dragon Ball Z Kai Então dá pra assistir Boa parte aí da saga do Goku Vamos ver o que vai vir no futuro né Temos aí a estreia do Beyblade Beyblade Bust Ainda em dezembro né Então vai ser o último anime do ano Que a Globoplay vai estrear Mas em 2023 a gente pode ter surpresas né Será que vem mais Dragon Ball No ano que vem Se a gente sabe ali um Dragon Ball Super Ou mesmo um Dragon Ball GT Tô curioso pra saber o que eles vão fazer né E realmente a Globoplay Ela engatou em trazer animações japonesas Aí os animes Então eu acho que eles não vão parar Eles vão continuar ali trazendo Eu acho que eles tem que trazer mais animes ali Que marcaram Na TV Globinho né Eles tão trazendo agora Alguns que nunca passaram Que foi o caso ali do Astro Boy E depois agora aqui o Beyblade Que eu vou fazer um vídeo Só pra isso né Do Beyblade Bust Mas seria legal Trazer ali Digimon 3 Digimon 4 Medabot Entre outros ali Que passaram Mas é bem isso Galera Em resumo Dragon Ball Z Kai Episódios finais Já está disponível Completo No serviço de streaming Da Globoplay Então já tá ali disponível Você pode assistir Todos os 69 episódios Pessoal é isso Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Do lançamento Vocês estavam ligados Que chegou Ou descobriu só agora Com o vídeo né Deixa nos comentários aí Se vocês já tinham assistido Dragon Ball Kai Ou viram pela primeira vez Na Globoplay Ou na HBO Max né E deixa aí E deixa aí na opinião de vocês Que animes A Globoplay Deveria Estrear Em 2023 Na plataforma Diz aí Qual vocês gostariam De preferência Animes que passaram Na TV Globinho Aqui no Brasil Na TV aberta No mais Pessoal Deixa o like No vídeo Se vocês gostaram Do vídeo Se inscrevam No canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Aqui no nosso canal Faça parte da nossa Comunidade Do Youtube Seja membro Se você gosta Muito do canal Quer virar aí Um patrocinador Ou patrocinadora Apoiador Do nosso canal Então botão de seja membro Aí embaixo E continue nos acompanhando Para mais vídeos No futuro Sobre Dragon Ball ZK Globoplay Streaming Torrey Crotirol HBL Max Pluto TV E muito mais Aqui no nosso canal Nerdices Sem Limites E falou galera